Olá pessoal, eu sou o doutor Refrigeração, mais uma vez trazendo algumas dicas aqui pra vocês na Aradiar Condicionado Split. Pessoal, vocês estão lembrados dessa máquina aqui, a máquina GRI, capacidade 30.000 BTUs? Muito bem, eu vou recapitular com vocês. A reclamação do cliente era o seguinte, a máquina estava funcionando a parte interna, a parte da evaporadora, mas a parte da condensadora não estava funcionando, tá? Então, primeira coisa que a gente vai atrás do defeito, atrás do problema. Achando o problema, a gente pode até achar outras situações, como por exemplo, o contator aqui é um contator monofásico e a parte de baixo, a parte inferior, tá vendo aqui como está? Derreteu, pessoal. Isso daqui derreteu devido à elevação da corrente elétrica, tá? Mas o motivo pelo qual a corrente elétrica está se elevando é porque o compressor não estava partindo. E por que o compressor não estava partindo, você pergunta. O capacitor estava com defeito, tá? Então, substituímos o capacitor, é um capacitor de 50 microfarad, substituímos o contator, só que esse tipo de contator não vem daqui na cidade, ele é original de fábrica. Então, instalamos um contator de 3TF, um contator da Siemens. Muito importante sempre observar na hora de substituir um contator, saber a capacidade de carga dele, tá? Tem que ser sempre compatível com a corrente elétrica da máquina, certo? Nada de colocar abaixo, porque vai derreter os contatos de potência. Em um outro momento eu falo sobre isso com vocês. E a máquina já está funcionando, tá vendo aqui, pessoal? Sucção geladinha, ventilador e compressor funcionando. Não sei se vocês estão lembrando, os terminais aqui, ó. Pluguei terminais pré-isolado, tá vendo? E a máquina está funcionando, show de bola. Está aqui o amperímetro, olha. Monitorando sempre a corrente elétrica do compressor. É uma máquina muito boa, pessoal. Máquina show de bola, tá? Essa placa daqui, ela é responsável pela unidade condensadora, recebendo informação direta da placa da evaporadora. Serviço concluído, problema resolvido. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Se gostou, dá sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau.